Uma clínica de radiologia que surgiu da vontade de oferecer para os nossos dentistas exames de qualidade. E aos pacientes, uma experiência de um ambiente aconchegante, rapidez no atendimento e bastante conforto durante a realização dos exames. Música Então você cirurgião dentista que busca exames de qualidade, venha nos conhecer, venha conhecer nossos equipamentos, venha fazer uma visita. Estamos aqui disponíveis para juntos oferecermos para os seus pacientes o que é de melhor em tratamento odontológico. Música 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 Música